Abertura Poxa, eu gostei daquele começo Ah não, não começa Eu não preciso disso Eu sei que tá uma merda É, é sério Artístico É, ficou até bem Goddard Ótimo, além do meu filme ser uma merda Eu vou pro inferno por um plágio mal feito do Goddard Não, escuta Você precisa relaxar Ei, ei, ei Aí, viu? Eu vi essa mão suja nas minhas costas Você se estressa demais com as coisas pequenas da vida Quer dizer, da morte Não seria da pós-vida Da pós-morte Não, não Pós-vida talvez pós-morte O que você tá fazendo? Você tá tentando se matar? Tá Tá, vai, para com isso Para de perder tempo com isso Tá, vai, vamo Vamo Chega Incrível Você é a primeira pessoa que eu conheço que tenta se suicidar aqui Acho que adianta Eu já tô morto mesmo Então que se foda Deixa eu terminar minha vida com um pouco de dignidade Dignidade Se afogando na pia do banheiro Realmente você tem uma noção bem ampla de dignidade Eu já tô morto e ainda tem que ser julgado, analisado e sentenciado Eu tô no inferno É Foi bem como o Sartre lembrou outro dia O inferno são os outros O inferno são os outros te julgando O Sartre tá aqui? Ué? Onde mais ele estaria? Pra onde é que ele foi? Pra onde é que você acha? Por que que tem banheiro aqui? Uma questão distante que eu acho O Sartre Essa parte ficou muito bonita Quem é ela, afinal? Meu primeiro e único amor Cristina É de verdade E o que aconteceu com ela? Nada Nada O Sartre こと O Sartre O Sartre Hino Quem é o Parkinson? O Sartre Quem é o Belize Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.